E de repente você olhou para você e você não se reconheceu e olhou para dentro de si e não se achou e quando você olha para o seu corpo você não se sente conectado parece que esse corpo não é seu porque de repente você se vê com excesso de peso se vê com manchas no rosto e mais do que sobretudo você ainda se sente perdido e sem conexão com você mesmo meu nome é Jaqueline Tavares eu ajudo as pessoas a encontrar a sua essência e viver uma vida mais leve harmoniosa e sem dor e quero convidar vocês para participar do desafio de 15 dias comigo se alimentando de acordo com seu tipo sanguíneo e você se alimentando de acordo com seu tipo sanguíneo por 15 dias você vai experimentar uma versão dinâmica de você mesmo e você durante esses 15 dias vai experimentar perder peso se alimentando corretamente e na comunidade eu tenho compartilhado com você a dieta para o seu tipo sanguíneo você sabe seu tipo sanguíneo então venha para a comunidade e aprenda como se alimentar corretamente e viver em plena comunhão com você mesmo se conectando com o seu corpo e vivendo e se experimentando de forma saudável e cheia de vigor que Deus te abençoe e até o próximo vídeo